Mala Mala Não sabe? Não sabe Não sabe A tua filha, a tua filha A tua filha A tua filha A tua filha É a filha Mas porra a malalá Mala A tua filha A tua filha Mano, beijinho pra que é pro Diogo Minhaquinha do Diogo Beijinho Tô dando choque